Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, iniciando mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje é o acabado do mês, tá bom? Os acabadinhos do mês de fevereiro da baby. Gente, eu tô bem assim, abismada, porque esse mês a gente usamos pouquíssimas coisas, não sei o motivo. Mas eu acredito que foi porque ainda ele ficou ressecado há alguns dias, tá? Bom, vou começar mostrando pra vocês as fraldas, tá? Bom, pessoal, começando a falar aqui, a gente utilizamos um pacote da Kramer, tá? Com 60 fraldas. Se eu achar a foto, eu vou deixar passando aí pra vocês, tá bom? Então, se eu não achar, foi aquela Kramer nova que vem em 60 unidades, tá bom? Daquela do pacote roxo. Aí a gente utilizamos essa Premium Care aqui, com 34. E essa aqui da Capricho Bumis, com 42, tá? Eu vou deixar passando o total pra vocês aí de fraldas, tá? Agora eu vou mostrar pra vocês os lencinhos. Bom, pessoal, eu tinha colocado no atualizado o lencinho da Piquituxo e o da Cuidado e Carinho, porém, nós não utilizamos, tá? Porque tinha alguns lencinhos no estoque dela, que tava aberto, que tava pela metade, então eu já peguei pra usar, tá? Então, a gente utilizamos 50 desse daqui da Personalidade Baby, que quem me acompanha no canal sabe que eu sou apaixonada por esse lencinho, que eu gosto muito, né? 10 desse aqui da Pampa, cheirinho de bebê, que estava na bolsinha de passeio, então eu já peguei e finalizei os 10 que estavam aqui dentro. 30 desse daqui da Kramer, tá? Que tinha vindo do mês de janeiro. E 40 desse daqui da Natural Baby, que tava em estoque guardada já tinha algum tempo, tá? Então, eu vou deixar pra vocês passando aí o total de lenços, tá bom? E, pessoal, a gente utilizamos esse mês essa pomadinha aqui, a todinha, que é a Baby Mad, né? Que eu tenho algumas em estoque, então eu tô usando bastante dela. Então, finalizamos essa aqui de 45 gramas no mês de fevereiro, tá? E, gente, eu já vou pôr no acabado também esse potinho aqui, ó. Só tem um pouquinho, que é o sabonete Hora do Sono da Johnson's. Nós utilizamos cerca de 180 ml, que foi aquele que vem em refil, né? Que eu tinha comprado. Então, a gente utilizamos 180 ml do refilzinho do sabonete líquido da Johnson's Hora do Sono, que estava aqui, tá bom? Então, pessoal, esses são os acabadinhos, tá? Foi bem pouca coisa esse mês. Espero que vocês gostem. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho das notificações. Lembrando que vai estar aqui abaixo a lista, tá? Os canais parceiros, se vocês quiserem ir lá no canal das meninas, conferir os acabados delas, tá bom? Vão lá, que vocês vão gostar muito. E é isso, gente. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Beijão. Tchau, tchau.